Eu assisti o workshop do Proud Paralímpian e foi muito importante. Antes de ingressar no esporte paralímpico, eu já acompanhava bastante todos os atletas e pude saber um pouco mais também sobre o movimento paralímpico e sobre os atletas que ingressaram, que continuam, que fazem para a gente. E acredito que a história deles, as conquistas que eles nos trazem e, principalmente, a inspiração que eles trazem para a gente é muito importante e espero também servir de inspiração para alguém um dia. Nos atletas de Proud Paralímpianos, nós aprendemos o respeito aos seus competidores. Os atletas paralímpicos devem ter respeito ao esporte, a dedicação ao que eles fazem, de determinação para poder chegar o mais leo possível. Para dar-lhes uma ajuda, quando falamos ética, está dentro do que estão leindo porque não dizem ele. Cada vez os atletas tentam se superar cada vez mais. Eu sei que eu posso fazer um... não só ficar na cadeira de nós. Minha inspiração é o DC4. O jeito que ele joga assim é fantástico e por isso que eu me inspiro nisso. Eu aprendi a fazer muitas coisas, a respeitar aos meus companheiros, a saber expressar-me. Me inspiraram dois atletas. Um olímpico e um paralímpico. Um de Colômbia, o paralímpico. Moisés Fuentes. Igualmente, o nadador olímpico que é Michael Phelps. Me vejo já em Tokio, igualmente em Mariposa, que é um dos meus melhores estilos. Quisiera ser como um deles, que inspira as pessoas a ser melhores, a não saber ser egoísta e tudo isso. Tchau. 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 Tchau.